Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo com vocês novamente e essa é a nossa sexta aula de laboratório de organização de computadores. Nessa aula eu vou ensinar para vocês como fazer macros em assembly do PIC, ok? Então as macros deixam o código mais lacônico, mais fácil de entender e ler, né? Então vamos a essa nossa sexta aula de laboratório de organização de computadores. Bom, vamos então a nossa sétima aula do curso de organização de computadores. Essa é uma aula teórica, tá? Portanto vai ser uma aula curta. E nessa aula nós iremos falar sobre diretivas e macros do assembly da microchip, do MASB, tá? O MASB é o assembler, né? É o montador que é utilizado aí para montar o código a partir dos mnemônicos da linguagem de máquina, tá? O que são as diretivas, tá? As diretivas são operadores, tá? Que podem ser utilizados aí para tornar a leitura do código mais legível, né? Sem precisar, sem que você precise fazer muitos comentários, ok? Então, lendo uma linha, você já é capaz de dizer o que aquela linha está fazendo, o que aquela linha está configurando, tá? Geralmente as diretivas usam operadores, né? E esses operadores, eles não têm nada a ver com a linguagem de máquina, né? Eles são simplesmente contas que o montador faz para colocar um valor em um determinado registrador ou em uma determinada porta, tá? Do seu microcontrolador, mas isso daí é o montador que está fazendo. Não faz parte da linguagem assembly essas diretivas, ok? E o que vem a ser as macros, né? As macros são pedaços de códigos, né? Ou defines, né? Sentenças aí de texto que são substituídas por outras sentenças de textos, tá? Então, quando acontece isso, a gente diz que a macro foi expandida, tá? Então, isso vai ficar mais claro no decorrer da aula aí, tá? Então, vamos começar falando aí do que nós iremos aprender na aula de hoje, né? Iremos aprender operadores aritméticos bit a bit, né? Esses operadores aritméticos, eles não têm nada a ver com a linguagem assembly, tá? Eles são operadores do montador, do MASB. A gente vai aprender a fazer substituição de texto com define, né? Então, por exemplo, define A, B mais C. Então, no código ele vai trocar A por B mais C, por exemplo. Um exemplo, tá? Definir constantes com equate ou constant, tá? Então, você tem essas duas formas aí de definir constantes. E nós vamos falar das macros, né? Que são códigos, né? Códigos que você pode expandir eles inline, tá? Então, quando você chama uma macro no programa, você não está chamando uma função. Você está simplesmente passando parâmetros para essa macro. E essa macro, ela vai gerar um código inline, ela vai gerar um código expandido no seu assembly final, tá? Que é como se você pegasse aquele trecho de código assembly e fizesse um Ctrl-C, Ctrl-V. Ou seja, você copiasse aquele trecho lá, substituindo alguns valores, né? Mas como você não quer fazer isso, né? Você quer que essa tarefa seja automatizada, você vai utilizar uma macro, tá? Então, a macro, a função da macro é justamente essa. É fazer o copy-paste, mas de forma otimizada aí. E de forma a ficar claro para o usuário que ele está reutilizando um código que já existe, tá? Ou seja, ele não está reescrevendo um código novo. Ele está pegando uma ideia que já existe e adaptando, ok? Então, começando a falar sobre os operadores aritméticos, né? Eles fazem operações com constantes, né? Então, repetindo, não são instruções de máquina, tá? Funcionam somente em tempo de montagem. Ah, por que não em tempo de compilação? Porque compilação é um processo mais complicado, né? Aqui nós estamos montando um programa. Nós estamos pegando mnemônicos e transformando esses mnemônicos em zeros e uns, né? Ou, se você preferir, em hexadecimal, tá? Em código de máquina, em código hexadecimal, ou o código que tal, enfim, zeros e uns, né? Então, o MAS me suporta os seguintes operadores. Negação, que é o TIL, né? Multiplicação, adição, divisão e subtração. E esses operadores operam sobre constantes, tá? Então, por exemplo, né? Vamos pegar um trecho de código que nós já vimos aí em aulas anteriores, né? Nós movemos um literal para o registrador W com um valor de 244. Aí você pergunta para mim, bom, mas de onde que veio esse 244, né? Esse 244 veio dessa conta aqui, tá? 500 milissegundos, né? Dividido por 1023 mais 1023 mais 3, né? Microsegundos. Dividido por loop. E esse valor vai dar 244, que é o valor que eu vou colocar no W. O usuário que está lendo esse código, tá? Ou a pessoa, ou o programador que vai ler isso daqui. Ele não vai saber que esse valor 244 veio dessa conta enorme aqui, né? Então, como é que você faz ele saber de onde que veio esse valor, né? Você substitui esse valor ponto 244, que está em decimal, né? Porque a gente vai falar do radix, né? Daqui a pouco, né? Você colocou lá radix tem. Então, tudo que vem depois do ponto é um número decimal, tá? Então, esse 244 vem do seguinte, né? É 500 mil, né? 500 mil, mas 500 mil o quê? Aqui é 500 milissegundos. 500 mil, então, microsegundos, tá? 500 mil microsegundos, dividido por 1023 microsegundos, né? Mais 1023 mais 3 microsegundos, certo? Isso daqui por loop, né? Eu falei dividido por loop, mas é por loop aqui, tá? Então, se você fizer essa conta aqui na sua calculadora, tá? Considerando essas constantes aqui, você vai obter aproximadamente o valor 244. Então, é esse valor que você vai colocar no registrador W. Aí, se você quiser aqui do lado, você pode colocar um comentário, né? 500 milissegundos, eu quero que espere 500 milissegundos. Aí, tal laço demora 1023 microsegundos. Outro laço demora mais 1023, né? E aí, eu tenho mais 3 microsegundos de uma instrução NOPE, por exemplo. Aí, você comenta, tá? Explica isso para quem está lendo o seu código, tá? Então, isso se torna interessante, né? Até aqui, né? Eu não vejo nenhum problema em você usar essas diretivas, tá? Isso aqui simplifica muito a vida de quem está lendo o seu código, tá? Então, vamos falar das constantes, tá? Como usamos números decimais na maioria do código, tá? Algumas pessoas aí mais, sei lá, mais adentradas na computação, talvez prefira hexadecimal, né? Mas a maioria das pessoas pensa em decimal, tá? Então, você coloca radic stack, tá? Radic stack significa o quê? Se você colocar um número com um ponto, né? Se você vai definir um número, você coloca um ponto antes desse número, esse ponto diz que esse número é um número decimal, tá? Se você colocar radic's oct, tá? E definir um, e fizer um define aqui, um equate, né? E colocar um ponto seguido de um número, significa que esse número está em octal, tá? Então, a interpretação do número que vem no equate, tá? Aqui nós temos um equate, ó. MaxRT equate 200, tá? 200 porque radic's é decimal, né? Mas se você tivesse usado radic's octal, Se você estaria definindo, né? Você estaria dizendo que maxRT vale 200 mais 200 em octal, tá? Isso vale para constantes também. Então, o radic's, ele vale tanto para equate quanto para constantes. Então, se você tem uma constante maxRT, tá? Igual a ponto 200, se você usou decimal, tá? Esse 200 aqui significa que maxRT tem o valor de 200, Mas 200 o quê? 200 em decimal, tá? Não em octal ou em hexadecimal, mas em decimal, tá? Agora, e no código, por exemplo, Quando eu quero colocar um número hexadecimal, Ou colocar um número binário? Você vai colocar o Bzinho e entre aspas o número, Quando ele for binário, Ou o Hzinho, ou o Hzão, né? E o aspas e o número em hexadecimal, Se ele for hexadecimal, tá? A gente já viu exemplos disso, tá? Mas eu estou só recordando aqui com vocês, tá? Então, essas constantes, elas podem ser utilizadas em expressões, né? Por exemplo, ó, Move literal para o registrador W, maxRT dividido por 8. Então, o montador faz essa conta aqui, tá? Isso aqui, esse dividido aqui, Essa divisão aqui, Esse traço de divisão aqui, tá? Ele é do montador, ele não é do assembly, tá? Isso aqui não vai ser transformado em código de máquina, Você não vai dividir RT por 8, Ou seja, né? A sua CPU não vai dividir maxRT por 8, né? O seu montador é que vai dividir maxRT por 8, tá? E aí, colocar o resultado no registrador W. Então, isso daqui é um exemplo do uso de equates, tá? Equates, né? Ou constantes, aqui no caso é constantes, tá? Mas poderia ser o equate. Equate constante, para nós, você pode pensar que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Existe também a substituição de texto, tá? A substituição de texto em assembly, Ela é feita por... Ela é feita por meio de defines, Ou constantes, tá? Então, por exemplo, Você define uma constante, ó, N start igual a 2, tá? N success igual a 1, né? N button igual a 3, tá? Então, bit set file GPIO n start, né? O que vai virar isso daqui para você, né? Vai virar bit set file GPIO 2, tá? Ele vai trocar o n start por 2, tá? Então, no código de máquina, Isso aqui vai virar bit set file GPIO 2, Bit test file skip f7 GPIO 3, tá? Bit set file GPIO 1, Porque n success vale 1, ok? Da mesma forma, você poderia fazer com define, Por exemplo, define... Agora, o define, ele pode substituir mais do que um carácter, tá? A constante, normalmente, é um valor só e um valor numérico, tá? Agora, o define, não. Por exemplo, Define start GPIO 2, tá? Então, quando você dá bit file start, tá? O que o montador vai fazer? Ele vai substituir start por GPIO 2. Então, o que você está tendo é bit set file, GPIO 2 ao invés de bit set file start, né? Porque start sozinho seria um erro, né? Se você não tiver esse define start GPIO 2 aqui, E o seu montador encontrar bit set file start, Ele vai dar um erro. Ele vai falar, ó, não conheço esse símbolo start. Mas se você der esse start aqui, O que ele vai fazer? Ele vai trocar o start Pelo que está depois do start aqui no define, tá? Então, ele vai trocar esse texto aqui Por esse texto aqui, tá? Por que que isso é importante? Por exemplo, se você está num PIC, Você quer portar o seu código para outro PIC, tá? E aí você tem vários lugares do código Bit set file GPIO 2, Bit set file GPIO 1, Bit clear file GPIO 3, Você tem, sei lá, né? Tudo está baseado em GPIO. Aí você vai num PIC, por exemplo, Que você quer expandir o seu código, Você quer controlar mais do que um dispositivo, E aí você tem duas portas, por exemplo, Você tem port A e port B, por exemplo. Ao invés de ter só uma porta com o nome de GPIO, Você tem uma porta que chama port A, Uma porta que chama port B, E pode ter até uma porte C ou uma porte D, tá? Você pode ter várias portas de entrada e saída aí, Cada uma com 8 bits, por exemplo, né? A gente vai falar sobre isso em aulas futuras, Mas assim, você pode expandir as capacidades do... O que você já tem, você pode acrescentar mais coisa, E pode mudar de microcontrolador para acrescentar essas outras coisas, E aí para mudar de microcontrolador, Você precisa de microcontroladores com mais pinos, E para esse microcontrolador ter mais pinos, Ele precisa ter mais portas de entrada e saída, né? Então, seria muito ruim se você tivesse que ir no código todo E trocar GPIO2 por port A2, por exemplo, né? Certo? Ah, eu vou ver todo lugar onde é GPIO e trocar por port A, né? Aí o que vai acontecer? Esse código aqui, ele vai funcionar, né? Se você trocar GPIO por port A, Esse código vai funcionar no PIC novo que você tem, Mas ele deixa de funcionar no antigo, Ao menos que você faça duas versões, né? Aqueles dois diretórios aí, né? Para o código, né? Mas perde-se também o sentido, né? Porque você olha o antigo e olha o novo, O que é GPIO2? Não sei, né? Mas se você falar que GPIO2 é start, Você já tem um indício do que o código está fazendo, né? Se você falar que GPIO1 é success, tá? Você também tem um indício do que o código está fazendo, Tanto o código antigo quanto o código novo, tá? Então é interessante o uso de macros também Para quem está lendo o código, Para quem está olhando o código, tá? Essa substituição de texto pode ser benéfica, tá? Nesse caso aqui eu não vejo também problema nenhum Você fazer isso, tá? Vamos falar agora das operações bit a bit, tá? Então muitas opções de configuração, tá? São especificações de como a coleção de bits São montadas Se montam em uma palavra, né? Então por exemplo, a diretiva config É para alterar o registrador config, tá? O registrador config não é acessável A partir do seu programa em assemble do PIC Ele é uma palavra de configuração Que é configurada, tá? Por essa diretiva config aqui, tá? E você tem também uma instrução option Também que faz a configuração do registrador option Tá? Em alguns PICs, tá? Então o MASME, tá? O montador assembly da Microchip Proporciona os seguintes operadores bit a bit Para você montar essa palavra, né? Que você quer, tá? E para ela ser legível Para quem está lendo o seu código Para quem está lendo o seu código E está entendendo aí Sem precisar De muitos comentários aí O que você está fazendo, tá? Então o MASME proporciona os seguintes operadores Complemento, deslocamento à esquerda Então você vê a setinha A setinha está apontando para a esquerda Ou tem o quê? Deslocamento para a esquerda Pensa nisso daqui Como se fosse uma setinha, tá? Então você está deslocando os bits à esquerda Pensa nisso daqui como uma setinha também Você está deslocando os bits para a direita Operador E bit a bit Operador O inclusivo Que é o O bit a bit E o O exclusivo Que é o O exclusivo bit a bit também Tá? Então se você olhar No Include, né? Por exemplo Include PIC 508.Ink Se você olhar esse PIC 508.Ink Você vai ver que Esses caras aqui, ó M Clear On M Clear Off Code Protection On Code Protection Off Watchdog Timer On Watchdog Timer Off Enfim, né? Esses caras aí Que você usa para Para montar a sua palavra de config Usando esses ezinhos aqui Esses ezinhos aqui São ezinhos bit a bit, tá? Eles estão definidos nesse arquivo, tá? Então eu vou mostrar para vocês Esse arquivo agora Para vocês verem onde que está Onde que estão essas definições aqui, tá? Então é o seguinte, pessoal Se você vier aqui no computador No meu computador Drive C Arquivos de Programa x86 Microchip MPAs de Switch, tá? Você vai ver aqui Que tem exemplos, né? Linker Template Tá? E se você descer Você vai ver vários includes aqui Vamos pegar o PIC 12C 508 Aqui, include Tá? E vamos abri-lo com o Notepad++ Tá? Então, ó Vocês podem observar aqui, ó Indie F, né? Que é um registrador Que fica no banco zero Ele é um equate Tá vendo aqui, ó? É PCL, né? É um equate Status É um equate Tá? O flag de carry, né? O flag de carry é um equate Também O flag É... Esse flag aqui Pra dizer Você tem Carry, né? Digit carry, né? Você tem carry Do quarto dígito Aliás, o terceiro dígito Pro quarto dígito, né? É um define O flag Z Também é um define É um equate, tá? Define e equate É a mesma coisa, tá? Aí, ó Noteppu Noteppu, né? 3-0 3-1 3-2 Tudo equate Aqui, ó E a palavra de config Isso daqui também são equates Tá? Então, conforme eu falo pra você aí Se você abrir o include O include termina aqui Não é um arquivo muito grande Vocês podem ver aqui, né? Mas ele contém todos os equates Correspondentes aos endereços do PIC Que você tá analisando Ok? Então, aqui você tem equates De todo mundo aqui Tá? Desde a linha básica Até a linha mais avançada Aqui de PICs, tá? PIC 18 Né? Inclusive, esses PICs 18 aqui Inclusive, você pode programar em C, tá? Tem arquivos No formato C pra eles, tá? Muito bem Então Então, o que significa Esse config Mcleer Off CP Off Watchdog Timer Off Int.rc.osk Tá? Basicamente é o seguinte, né? Você vai lá no arquivo Que eu indiquei pra vocês No arquivo INC .INC, né? E aí você vai ver Todos esses equates aqui Tá? Observe o seguinte, né? Que o primeiro Os primeiros quatro dígitos iniciais Desses equates, né? Ou seja O primeiro nibble, né? Porque o nibble são quatro bits, né? E quatro bits Quatro bits correspondem a um dígito hexadecimal Tá? Então os primeiros quatro bits aqui, ó São todos zero, né? Pode observar aqui, ó Todos zero aqui, né? É da palavra de configuração, né? Os quatro bits iniciais O nibble inicial é zero Pra todo mundo aqui Ok? Ok Então aí você observa o seguinte, ó M clear off, né? Vamos pegar M clear off O que ele é? F E F Então ele é F Isso aqui é F, né? Como é que eu sei? Eu consulto a tabela aqui, ó F é o quê? É tudo 1 Então aqui é tudo 1, ó E Quem que é E? E é 1, 1 1, 0 1, 1, 1, 0 É E, tá? E aqui é F, ó Todo mundo 1, ó Todo mundo 1 Code protection off, tá? Mesma filosofia Veja que eu tô desprezando esse zero aqui inicial, tá? Aqui são três nibbles, tá? Nibble 1, nibble 2, nibble 3 Aqui, ó Então vamos ver aqui o code protection off É tudo F, F, F Então é tudo 1, tá? Tudo 1 aqui Watchdog timer off, tá? 0, F, F, B Então é tudo 1 aqui Tudo 1 aqui Aí como é que é B? B é 1, 0, 1, 1, né? Então 1, 0 1, 1 aqui, tá? Int RC off, né? 0, F, F, E Né? Quem que é E? 1, 1, 1, 0 1, 1, 0 aqui, tá? Aí você vai fazer o E de todo mundo Você vai fazer a operação E, né? Então como é que você faz a operação E, ó 1, E1, dá 1 E1, dá 1 E0, dá 0 1, E1, dá 1 E1, dá 1 E1, dá 1 Então aqui é 1 1, E1, dá 1 E1, E0, dá 0 E0, E1, né? Dá 0 Então você percebe o seguinte, ó Apareceu um 0, né? Na posição que você quer zerar Quando você faz o E Na palavra final, naquela posição Vai ter um 0 Então, por exemplo, ó Aqui apareceu um 0, né? Na palavra final tem um 0 Aqui apareceu um 0 Na palavra final tem um 0 Aqui apareceu um 0 Tem um 0 aqui, ó Aqui não apareceu 0 Então aqui é 1, ó Tá? E a mesma coisa no restante aqui, ó Perceberam? Então, é Veja, né? Que se você fosse escrever isso aqui no código, né? Isso daqui, né? Essa diretiva que eu mostrei aqui nessa Nesse config aqui Utilizando esses valores aqui É equivalente a você escrever isso daqui Só que se você escreve isso daqui Você tem que explicar para o usuário, né? O que é cada coisa da palavra de configuração, né? Então, a palavra de configuração é mostrada aqui, tá? A palavra de configuração, ela não é acessável A partir do assembly, como eu disse para vocês Ela é acessável a partir da diretiva config, né? Mas se você coloca config e coloca isso daqui Você tem que explicar que mclear, né? É o bit 4 CP Barra CP É o bit 3 Watchdog timer enable, né? É o bit 2 FOSC 1 e FOSC 0 são os bits 1 e 0, né? Então, master clear Enable Habilita reset externo, né? Então, se estiver em 0 GP3 é usado como input Né? E aí? Que valor que eu coloquei em master clear enable, né? Master clear enable é o bit 4 Então, bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Né? Então, ele está em 0 Então, o GP3 é usado como input Tá vendo? Então, você tem que explicar tudo para o usuário, né? Se você coloca dessa forma aqui, ó Se você coloca o config dessa forma aqui Você tem que explicar para o usuário Code protection, né? Se estiver em 0 Não é possível ler o código de um PIC gravado Mas ele é ativo em 0, né? Então, code protection você fez o que? Né? Você colocou ele em 1, né? Code protection fica em 1, né? Então, aqui, ó Code protection bit 3 Então, vamos lá, ó Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Então, code protection barra Em 1 Significa que code protection é 0 Significa que ele está off Significa que você consegue ler o código Do seu PIC Depois que você gravou o seu PIC Tá? Watchdog timing enable, né? É o bit 2, então 0 1 2 Né? Então, ele está desabilitado, né? O watchdog desabilitado FOSC 1 0 FOSC 1 0 Se for um 0 Seleciona o clock RC interno De 4 MHz Então, você tem que falar tudo isso Para o usuário, né? Ao passo que se você faz Dessa forma aqui, tá? Se você faz dessa forma aqui O usuário bate o olho E já sabe o que é cada coisa, né? Fica mais fácil para ele Entender, né? Ok? Então, tem essa vantagem, tá? Por exemplo, para você configurar o registrador option, né? Você tem lá no arquivo de include, né? Que eu mostrei para vocês Você tem esses equates aqui, tá? Então, você quer colocar Você quer colocar 1 somente nesse bit aqui, né? Então, essa instrução aqui Ela pode ser substituída por Move literal para W 1 O T0 CS T0 CS É 5 Então, você desloca 1 5 vezes para a esquerda, tá? Então, ó Se T0 CS fosse 0 Você teria o 1 aqui, tá? T0 CS 1 T0 CS 2 3 4 5 Então, 1 vai ficar aqui, tá? Então, ó T0 CS Tem valor 5 Então, 1 Deslocado para a esquerda De T0 CS É 5, tá? É 1 na posição 5, tá? Esse daqui você pode trocar por 1, tá? Deslocado 5 posições para a esquerda, tá? Ah, professor Eu não entendi o que você falou Calma aí que eu vou dar mais exemplos para você, tá? Bom A gente viu nas aulas passadas, né? Que o Timer 0 Ele é configurado a partir do registrador Option, né? Então, você tem essa configuração aqui, né? Você pode configurar ele como O clock dele externo ou interno, né? Então, quando o clock é externo A gente diz que ele está no modo contador Então, por exemplo Você quer configurar o Timer 0 no modo contador Você quer que o clock seja externo Então, T0 ClockSource igual a 1 É clock externo, tá? Então, você vai colocar o 1 nessa posição Pre-scaler Assign into Timer 0, tá? Que é PSA 0 Então, nessa posição você quer que seja 0, né? Porque se for 1 Ele vai atribuir o pre-scaler Pre-scaler para o hotdog Você não quer Você quer que atribui para o timer 1, tá? Você vai colocar 0 nessa posição E você vai fazer um pre-scale de 128 Que é PS igual a 1, 0 Isso aqui você obtém no datasheet, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai incrementar o Timer, né? Em 256 Hz, né? Quando você tem um input de 32.7468 kHz, tá? Ou seja, quando você tiver um cristal de 32 kHz Como fonte de clock externo, tá? Geralmente esse cristal de 32.78 kHz é usado em relógio, tá? Esses relógios digitais de pulso que você usa aí, né? Eles usam esse cristal aqui com esse valor aqui calibrado, tá? Então, por isso eles conseguem contar o tempo com precisão, tá? Então, por isso que você colocou no counter mode Porque você quer que a contagem de tempo seja exata, né? Por isso que você quer Você vai usar esse cristal aqui Para a contagem de tempo ser exata E o seu contador vai vir externamente Ele não vai ser o clock das instruções Ele vai ser um clock externo, tá? Então, você vai usar um cristal de 32 kHz Esse aqui que é o cristal utilizado em relógios, tá? E aí, como é que você configura o Timer Zero, né? Então, você vai fazer o seguinte, ó Você vai fazer move literal para W 1 deslocado para a esquerda de T0CS, né? O que é T0CS, professor? T0CS é um equate, tá? T0CS, ele vale... T0CS, ele vale 5, tá? Então, ele é um equate que vale 5 Ele é uma constante Grave bem isso, tá? E o PSA? PSA, né? PSA também é uma constante, ó Vale 3, tá? PSA vale 3 É uma constante, ok? E esse B110 aqui Esse Bzinho aqui na frente do número entre aspas Significa que esse número entre aspas está em binário Se fosse hexadecimal, seria um Hzinho aqui, tá? Mas como é um Bzinho, ele está em binário, ok? Então, você está fazendo um O dessas três coisas aqui Que são três constantes Mas como que é isso exatamente, tá? Então, vamos para o próximo slide aqui Que a gente explica melhor isso daqui, né? Então, vamos lá Eu quero colocar o valor 1 no bit T0CS do registrador Option, tá? O registrador Option é um registrador que controla o timer 0, tá? Então, o que você vai fazer, tá? T0CS, você sabe que vale 5 Ele é uma constante que vale 5, tá? Então, você vai criar a palavra Um deslocado de T0CS, tá? Deslocado à esquerda de 5 posições Um deslocado à esquerda de 5 posições Mas aí você pensa assim Mas qual vai ser o resultado disso, né? Então, vamos supor, inicialmente, que T0CS fosse 0, tá? Então, você ia deslocar 1 à esquerda de 0 posições Ora, você não ia fazer nada com 1 Então, o resultado seria 1, tá? Agora, quando você vai deslocar à esquerda 5 vezes Então, vamos pensar o seguinte, ó Deslocando 0 vezes, o 1 ficaria aqui Deslocando 1 vez, tá? Deslocando 1 vez aqui O seu 1 iria vir parar nessa posição, tá? Certo? Deslocando 2 vezes, o seu 1 iria vir parar aqui 3 vezes 3 vezes O seu 1 iria vir parar aqui 4 vezes O seu 1 iria vir parar aqui, ó E 5 vezes O seu 1 iria vir parar aqui, tá? Então, esse daqui é o resultado, tá? Disso daqui Então, quando você escreve isso aqui Na verdade, você está escrevendo isso aqui É idêntico, tá? E aí você tem também, né? Você quer colocar o valor 0 no bit PSA do registrador Option O que você vai fazer? Vai criar a palavra 0 deslocado de PSA, tá? PSA é uma constante, vale 3, né? Então, você vai deslocar o 0 3 vezes Se você deslocasse o 0 0 vezes, você teria isso aqui Deslocando o 0 1 vez, você teria isso aqui, né? Se você deslocasse o 0 1 vez, você teria esse bit 0, tá? Deslocando 2 vezes, você teria um 0 aqui Deslocando 3 vezes, você teria um 0 aqui Então, eu acho que vocês pegaram aí, né? A lógica desse operador de deslocamento Beleza Aí, o que você vai fazer, né? Você vai mover o literal para o registrador W Que é isso daqui, né? Ou isso daqui Ou isso daqui Você vai fazer um O das três coisas, tá? Ou seja, um O desse cara aqui Com esse daqui Com esse daqui Vai fazer um O Então, como é que é a operação O? 0 ou 0 ou 0 dá 0 0 ou 0 ou 1 dá 1 0 ou 0 ou 1 dá 1 0 ou 0 ou 0 dá 0 0 O resto aqui seria 0 também Então, dá 0 Aqui o resto que eu não coloquei também é 0 Então, daria 1 aqui, tá? Então, você estaria colocando esse valor aqui No registrador Option E aí Veja que isso daqui Não é a mesma coisa, tá? Ou seja, né? Ele fala que isso daqui É o que você tem que configurar no timer, tá? Então, por exemplo Você quer que ele fique no counter mode Você quer que o pre-scaler Seja atribuído ao timer 0 Você quer o pre-scale de 128 Você, né? Seta essas coisas aqui Você especifica o valor dessas coisas O que você não especificou é 0 Tá? Então, isso daqui Tá? Ó, isso daqui em cima Que tá aqui em cima Tá? Que vocês vão ver lá no material que eu vou passar pra vocês Não é a mesma coisa que isso daqui, tá? Não é a mesma coisa Porque o que você não configura é 0 Então, os bits não especificados são preenchidos com 0, né? Ah, mas eu quero especificar todo mundo Então, você tem que colocar um, tá? No gppu barra Not gppu, né? Eu acho que ele está especificado como gppu not Se eu não me engano Not gppu, tá vendo aqui? Então, você tem que fazer um deslocamento com not gppu Not gppu, wake up, né? Wake up é acordar Quando o processador está no modo sleep Muda o valor de uma porta, ele acorda Tá? A gente vai falar isso na próxima aula, tá? Então, você tem que especificar Se você não especifica, o valor é 0, né? Então, aqui, o que ele está falando, ó? Ele está falando que gppu é gppu, é... gppu, wake up Se gppu, wake up está com o valor 0 Então, é pra ele acordar se ele estiver no modo sleep Se ele estiver no modo sleep e a porta muda de valor, ele vai acordar Porque é isso que está especificado por esse bit aqui gppu up, tá? Você está colocando pull-ups nas portas de propósito geral, tá? Porque gppu e o pull-up está habilitado, tá vendo? Se você não quisesse o pull-up, você teria que especificar, sei lá, né? Aqui, ó, né? Um deslocado de gppu up e fazer um ou com o resto aqui, tá? Ok? E o resto dos bits, eles estão especificados corretamente, né? Então, se você olhar, né? A palavra de configuração Menos o t0 source edge, né? O t0, se ele vai contar em borda de subida ou de descida, né? Isso daqui, se você não especificar Isso aqui tanto faz, né? Mas, na verdade, aqui, né? No exemplo, ele colocou um, né? Aqui, ó, tá vendo? Essa brecha aqui Ele colocou um aqui, né? Então, aí eu não sei se é em borda de subida ou de descida Mas, enfim, né? Se você quiser que seja igual Você tem que colocar também, né? O bit t0 source edge Aqui, você tem que colocar na palavra de configuração Aqui com esses os aqui Você tem que colocar um deslocado, né? À esquerda, de t0 source edge Aqui, pra você setar esse bit pra um aqui, tá? Então, veja que você tem que especificar tudo Se você quiser a coisa, né? Igualzinho, tá? Igualzinho, tá aqui, certo? Se não, você vai colocar os valores zero Mas, como esses... Esses caras aqui não estão importando muito pra você, tá? Esse gp wake up, gp pull up T0 source edge Esses caras aqui, você não tá dando importância? Tanto faz se é 0 ou 1 Mas, se realmente eles forem importantes Você tem que especificar Senão, por default, ele vai ter o valor zero Quando você fizer o ou aqui, tá? Bom, os defines a gente já falou, né? Eles são bastante úteis aí, tá? Vou falar das macros agora, né? Qual que é o propósito de uma macro? É tornar o código mais curto pra leitura, né? O que é uma macro? Uma macro é um copy-paste de código Mas com substituições de determinadas variáveis, tá? Então, ela não é uma chamada de função O que ela vai fazer? Ela não torna o seu código menor Ela simplesmente copia o código antigo E faz algumas substituições Essas substituições são feitas pelo montador Então, esse código é inserido Ele é colocado entre duas porções de código Quando você coloca uma macro Quando você coloca uma macro no meio do programa Você tá inserindo um código Que vai ser expandido A macro vai ser expandida E vai gerar um código aí no meio do seu programa Que é como se fosse um copy-paste De um código que já existia, tá? Então, a macro é expandida no código fonte Toda vez que ela é chamada Entre aspas, né? Porque ela não é chamada, né? Ela é expandida, tá? Ela é um copy-paste É como se fosse copiando e colando E substituindo valores, né? Como que é isso, professor? Vou te dar um exemplo aqui, né? Vamos supor, né? Que você tenha códigos repetidos aqui, né? Por exemplo, ó Move literal pro registrador W20, né? Page cell delay 10 Call delay 10 Né? E aí você tem um outro código aqui, ó Move literal pro registrador W.80 Call delay 10, né? Ele não deu page cell aqui Porque ele já deu aqui em cima, né? Ele não precisaria dar o page cell aqui Mas você percebe A única diferença entre esse código aqui E esse aqui de baixo É o valor da constante aqui, tá? Então é o valor da constante Então, o que você faz, né? Você quer tornar o código menor pra leitura, tá? Menor pra leitura Porque quando a macro foi expandida, tá? Quando esse delay milisseconds aqui foi expandido, né? Como ele tem três linhas, ó Uma, duas, três linhas aqui, ó Uma, duas, três Na verdade, até quatro linhas Ele tem quatro linhas Quer dizer, tem mais linhas que o código original, tá? Então, o seu código Isso daqui vai virar quatro linhas de código, tá? E isso daqui, ó Aqui embaixo, ó Vai virar quatro linhas de código também, tá? E aí você tem os parâmetros da macro, né? Então, o que que difere esse código desse? O que difere esse código aqui, desse daqui? É o valor da constante aqui Aqui é vinte, aqui é oitenta, tá? Você pode tornar esse vinte e esse oitenta Parâmetros pra macro em milissegundos, tá? Então, o que que você vai fazer, ó Você quer, por exemplo, duzentos milissegundos, né? Você vai passar duzentos milissegundos como referência O que que, então, ó Delay é duzentos milissegundos Aqui dentro da macro, ele vai fazer o seguinte Ele vai dividir esse valor em milissegundos, né? Por dez Então, o parâmetro passa a ser vinte, né? Porque a função chama delay dez Se você passa vinte, ele executa Delay dez vinte vezes Então, ele demora duzentos milissegundos, né? Então, aqui você faz o contrário Você pega duzentos e divide por dez aqui, tá? Então, ó, delay milissegundos e duzentos Então, aqui dentro Ele vai fazer uma conta aqui, tá? E na hora que ele substituir o código O que que ele vai fazer, ó Ele vai substituir Ele vai fazer o seguinte Ele vai inserir o código Novo e literal pro registrador W Vinte De onde que vem esse vinte? Vem dessa conta aqui, ó Duzentos dividido por dez Vai dar vinte, certo? P de céu delay dez Isso aqui não vai ter modificação nenhuma Vai ser copiado textualmente Ipsis literis, tá? Textualmente Cal delay tem também Vai ser copiado Ipsis literis aqui, tá? P de céu dólar também Ele vai copiar P de céu dólar aqui Sendo ou não necessário Ele vai fazer isso, tá? Porque é uma marca, tá? Então, vocês viram, né? Que, por exemplo Ele faz aqui, ó BitSet File Flash Delay milissegundos e duzentos BitClear File Flash, né? Delay milissegundos e oitocentos Couture Loop Então, fica muito mais fácil Você ler o código, tá? Por quê? Porque ele acende o LED Né? BitSet File Flash Acende o LED Espera Duzentos milissegundos BitClear File Flash Apaga o LED Espera oitocentos milissegundos E volta E faz tudo de novo aqui No loop, tá? Então Você vê que a macro Ela diminui o tamanho do seu código Tá? Do seu código não Diminui o tamanho do que você vai ler aí De código, tá? Mas o código que vai ser gravado No processador Ele pode até ficar maior Tá? Com o uso de macros Só que facilita a leitura do programador A macro, tá? Então Considere o código abaixo Né? Então WaitDown Clear File Timer Zero BitClear File GPIO 3 GoToWaitDown Short Esse valor aqui BitSet BitTest File SkipFsetStatusE GoToCheckDown Né? Então se a aplicação tiver vários botões a serem checados Né? Esse código aqui Ele poderia ser reutilizado Né? 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 Então, na verdade, né? O que o programador que não conhece macro normalmente faz? Ele faz um copy-paste Nesse código aqui, né? Então Ele tem vários botões pra serem checados, né? E ao invés de criar uma macro O que ele faz? Ele faz um copy-paste aqui E troca A porta Que ao invés de ser GPIO 3 Ele troca por GPIO 4 Ou se fosse, por exemplo Port A3 Ou Port B3 Ou Port B2 Enfim Ele vai trocando Ele troca aqui, né? Ele troca a porta E o bit da porta Certo? E Né? Então não há como fazer uma função Passar como referência o pino Em que se quer fazer o debounce Pois será usado em uma instrução Que é a menor granularidade possível Dentro de um código Né? Então Qual que é a instrução? Tá? Ela é como se fosse uma função Né? Porque ela tem um microcódigo Que executa ela Mas no seu código assembly Ele é a menor granularidade possível É a instrução Então não tem como você fazer uma função E passar A porta e o pino Né? Que nem aqui A porta e o pino Elas estão sendo passadas Para a instrução Mas a instrução É a menor coisa Que você tem Num código em assembly Então não dá pra você fazer Aí um Não dá pra você fazer Aí uma função Né? Que tem uma instrução Em assembly só Você pode até fazer Mas fica deselegante Enfim Então você faz o que? Você faz uma macro Tá? Como que é essa macro? Essa macro Ela vai se chamar Debalse high Tá? E você vai passar a porta E o pino Tá? E aí Essa macro Ela vai ter labels Né? Labels Por quê? Porque a A sua O seu código Né? O seu código Que você Tá querendo transformar Em macro Ele tem labels Né? Ele é um Ele é autocontido Tá? Ele não precisa de mais nada Ele não precisa de código adicional Mas ele tem alguns labels Aqui Se esses labels Fossem expandidos Da mesma forma Que eles estão aqui Você teria labels Duplicados no código Então o montador Ia reclamar Tá? Então como você tem Você poderia ter essa possibilidade De ter labels duplicados O que você vai fazer? Você vai criar Tá? Esses labels Como variáveis locais Tá? Então você vai ter Local start Wait Debalse Tá? Então esses labels Eles tem que ser declarados Como local Isto é Quando a macro for expandida Eles serão renomeados Então vai virar Start1 Wait1 Debalse1 Start2 Wait2 Debalse2 Quando você chama Segunda vez O DebalseHide Vai trocar o nome do label Start2 Wait2 Debalse Quando você chama macro Pela terceira vez Vai ser Start3 Wait3 Debalse3 Tá? E essa variável Debalse aqui Tá? É Ela tem esse valor aqui Ok? É Então essa diretiva local Ela só se aplica A labels e variáveis Tá? Não se aplica A constantes Tá? Então Esse debounce Aqui que você definiu Tá? Ele tem esse valor aqui Default Tá? E aí você tem essa macro Aqui Ok? A macro Ela sempre começa Com a palavra macro E termina com endm Aqui Ok? Então pessoal Essa foi a nossa aula Sobre macros Aí Tá? Espero que vocês Tenham entendido Aí Qualquer dúvida Deixe nos comentários Tá? E na próxima aula Vamos falar aí Sobre funções especiais Da CPU Ok? Então Até a próxima aula E bons estudos E bons estudos E bons estudos